Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada, bora para o episódio 5, né? Esse é o mundo 5, episódio 5 de Super Mario 3D War, mais Bowser Fury. Opa, temos coisas a fazer aqui, eu gosto de fazer esses puzzles do Toad, cara. Tá, então. Tá, então. Tá. Tá, entendi. Ah, eu não fiz isso não. Não, caralho, porra. Puta que pariu, velho. Eu não fiz isso não. Puta que pariu, velho. Não, não fiz isso não, caralho. Não, não fiz isso não. Não, não fiz isso não. Tchau. 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 Rapaz. Isso foi um pouco complicado. Vamos. Vamos lá, mundo 5, fase 1 Baia da Saldeira E, errei Sabia Opa, olha só Aburi essa tolera, cara Aburi, aburi Aburi, aburi, aburi Aburi, 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 aburi Aburi, aburi, aburi Fantastico O que? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Caralho, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? 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 Eu vou cair Pega o bagulho do adesivo E aí? ai meu deus pelo menos as 3 estrelas eu peguei aqui vou matar GG ai meu deus o bauza o bauza opa blazer blazer pra você que tem uma renda extra você quer ficar rico é só na blazer os grandes influenciadores Felipe Nelson Michael Kielster e dentre outros ficaram ricos com a blazer por que você não pode? uma florzinha essa é a minha ideia de cassino mais sete vidas pro pai o barulho do boomerang o barulho do boomerang muito bom mundo 5 fase 3 ixi é bagulho rápido ai não velho é que da última vez não vai? é bagulho do poe um Vamos tentar Que inferno essa piranha do caralho Orai do caralho, não é nada orai não Não, eu vou refazer isso aqui Dá pra pegar os bagulho e tudo Precisa de 80 estrelas pra pegar só uma? Não Mas antes Antes da gente prosseguir Olha lá Não 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 Incrível Incrível Não sei nem porque eu peguei com meu tempo com esse bagulho de 2 reais ou presente surpresa Não 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 É que é muito difícil também matar aquela piranha com 4 Não 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 Eu vou tentar matar essa puta com É isso Melhor né Eu já faço aqui não vou nem brincar, não vou fazer palhaçada não então, ainda assim falta uma pra onde o diabo foi essa porra dessa estrela a não ser que eu tenha que fazer com o Toad ele já é outros 500, tá ligado? aí já é outros 500, porque porra sei lá como dizia o grande filósofo Olavo de Carvalho eu só sei que nada sei literalmente vamos para o mundo 5 fase 2 ai que delícia vamos lá esse bagulho de festinha oh caralho vamos lá Trapézio LGBT É foda, meu parceiro. Ah, meu ouvido, caralho. Opa, tudo bem. Tem sempre aqui a estrelinha. Caralho. Mano. Não esperava aquela porra daquele negócio aparecer, velho. Não tem problema não. Não tem problema, velho. 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 Não tem problema. Não tem problema. O Mario e o seu grandissíssimo Problema de pegar no pau Impressionante Ai, eu não fiz isso não, viado Eu não fiz isso não Vocês viram o que eu fiz, né? Não preciso dizer mais nada Eu vou ficar batendo essa cabeça que cai Porque Ah, não aguento mais o Mario não, cara Que porra, cara Ainda me dei um power up pro caralho ainda Tudo bem que agora já estou grande já, né? Tanto faz Alguém pode explicar o que eu fiz? Ah, vamos lá Olha lá, está vendo como eu tenho dificuldade de pegar no pau Muito hetero, é muito, é, esse é coisa de hetero Caralho, eu estou com uma raiva dela por cima disso aqui, velho Já estou de saco cheio, velho, vai pra merda, vai pra caralho Ah, eu estou com uma raiva dela, eu estou com uma raiva dela Só isso que eu queria saber Ai, Jesus Cristo, cara Que ódio que eu tenho Agora eu estou com um poceiro na lista Ah, eu estou com uma raiva dela Ah, eu estou com uma raiva dela Eu acho que não é só isso aqui, hein Eu estou com uma raiva dela Ah, alguma possibilidade legal dessas plantas renascer Opa, adesivo Ah, entendi Então quer dizer que ele pega no pau Assim mesmo Ah, então é só pular e ele agarra sozinho Eu estou apertando para que ele não solta Ah, não tem nenhum tutorial Viu? É só isso Palhaçada, eu quebrando a puta louca Por isso que eu vi que ele estava segurando com outro botão também Centésima estrela, rapaziada Centésima estrela, rapaziada Vamos bater nesse trouxa aqui No Alexandre frota aí No frota aí Não esperava, eu deveria estar com um gatinho aqui Ah, eu encostei no braço O cara fala que vai se foder, mano Oh, eu encostei no braço Então, eu encostei no braço Pelo menos Quebra, cara Quebra, cara Então, eu encostei no braço É isso Um, eu encostei no braço Ah! 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 Blitzinho pral! Ah! Ah! Ligação de gato com o sino Ah! 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 Cara, sem power-up aqui vai ser difícil A porra Graças a Deus 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 Graças a Deus